No vídeo de hoje nós vamos fazer um comparativo entre o HyperX Quadcast e o Blue Snowball Ice. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados. Nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeos. Se você é novo por aqui, aproveite e já se inscreve que tem muita coisa legal aqui no Conquiste Resultados. Muito bem, neste vídeo nós vamos fazer um comparativo entre o HyperX Quadcast, que é esse microfone muito requisitado aí para o pessoal que gosta de fazer gameplay, streaming de game e também gosta de fazer podcast. E vamos comparar então o Quadcast com o Blue Snowball Ice. Já de cara você já percebe que esses microfones são bem diferentes no que se refere ao formato. Esse aqui é um formato mais tradicional, enquanto este aqui é um formato retondo. Ambos os microfones, esses dois microfones, eu já fiz review aqui no canal. Basta você conferir nos cards e na descrição que tem review, tanto do HyperX Quadcast quanto do Blue Snowball Ice. Então hoje nós estamos fazendo o comparativo entre esses dois microfones. E por que esse comparativo é importante para você? É importante porque existe uma diferença bem grande de preço entre esses dois microfones. Esse microfone aqui, o Snowball Ice, está na faixa aí de R$ 400 a R$ 600, enquanto este microfone aqui, o HyperX Quadcast, já começa em R$ 950 e chega até R$ 1.300 aqui no mercado brasileiro. E esse comparativo vai poder mostrar para vocês se realmente vale a pena pagar mais por este microfone, ao invés de comprar um microfone mais simples e mais barato como o Blue Snowball Ice. Será que o Blue Snowball Ice é capaz de enfrentar o HyperX Quadcast em termos de qualidade? É o que nós vamos poder ver neste comparativo. Então como todo comparativo aqui no canal, nós vamos fazer aqui um lado a lado, mostrando as principais diferenças que existem entre eles. Vocês já vão ver aqui que o HyperX tem uma diferença interessante e até mais ampla em termos de padrões de captação. E depois de visto então todas as diferenças, nós vamos passar para os testes de áudio, começando com o nosso Blue Snowball Ice e depois com o HyperX Quadcast. Então sem ficar demorando muito aqui, vamos ao nosso comparativo, vamos lá. Perfeito então, colocando então aí lado a lado o nosso Blue Snowball Ice e o nosso HyperX Quadcast, já dá para ver que há uma diferença grande entre eles. Na verdade esses microfones estão em categorias diferentes. O Blue Snowball Ice está em uma categoria de microfones USB, de entrada, microfones, podemos até dizer mid-range nessa classe de microfones USB. Já o HyperX Quadcast já entra em uma classe mais acima, competindo com microfones como o Blue Yet, o Blue Yet X. Enfim, ele entra em uma faixa onde nós temos microfones com performance um pouco mais elevadas nessa questão de microfones USB. Então até por isso você vai ver aqui muitas diferenças entre o Blue Snowball Ice e o HyperX Quadcast. Começando aqui pela parte da frente, você pode perceber aí que o HyperX já tem aí um suporte que já vem com um shock mount, que é um grande diferencial. E esse shock mount aí você pode, utilizando um adaptador como esse que eu estou mostrando aí no detalhe, você pode colocar o seu HyperX Quadcast num tripé convencional ou mesmo num braço articulado. Aqui na parte da frente você tem, nesta parte de baixo do microfone, um controle de volume. Então ele tem um controle de volume que é representado aqui por essas bolinhas, né? São cinco bolinhas onde você tem os níveis de regulagem do controle de volume desse microfone. E ele, quando você liga, ele fica aí com esse aspecto aí aceso em vermelho. O Blue Snowball Ice, se você acompanha aqui no canal, já sabe que o que tem de diferente na frente mesmo é esse símbolo aí do Blue, que é bem grande. Você tem aí a grelha que ela é bem abrangente aí e a cápsula é também abrangente nesse pedaço aí onde você tem a grelha. E você tem a luz indicativa de cristal ativo, que eu já comentei aqui. Ela fica acesa em vermelho e quando você clipa ela pisca. Olhando os microfones aí pela retaguarda, pela parte de trás, dá pra ver que o Snowball Ice é o mais simples. Só tem aí realmente a entrada de USB, que é uma entrada mini USB. Enquanto aqui o nosso HyperX tem ali aquela chave, que é a chave onde você pode trocar os modos de captação. Ele tem quatro padrões de captação, como você pode ver aí nessa chave. Além do padrão cardioide, que é o único padrão que tem no Blue Snowball Ice, o HyperX Quadcast tem o cardioide, você tem o padrão omnidirecional, você vai ter o padrão estéreo e você vai ter o padrão bidirecional, ou o que a gente chama de figura 8. Ele também tem conta aqui na parte de trás, com a entrada USB, que aqui também é uma entrada mini USB. E você tem a entrada para o headphone, ou fone, ou headset de 3,5 ou P2. Então você pode também monitorar o seu áudio, utilizando aí o seu microfone HyperX Quadcast. O HyperX tem esse detalhe aqui na parte de cima, que é um botão touch, que serve para mutar o microfone. Então se você tocar no botão, percebam que a luz do microfone se apaga, mostrando que ele está mutado, ou seja, você não consegue captar áudio nenhum com ele. Então basicamente essas são as principais características e diferenças entre esses dois microfones. Vamos partir agora então para os nossos testes de áudio com esses dois microfones aí, o Blue Snowball Ice e o HyperX Quadcast. Vamos lá! Muito bem, estamos iniciando então o nosso comparativo, começando com o Blue Snowball Ice. Ele está montado aqui nesse braço articulado, como vocês podem ver. Eu estou utilizando esse pop filter redondo, que é o pop filter mais adequado para ele. Eu estou a uma distância aproximada de 15 centímetros aqui do microfone. Lá no Windows eu estou utilizando o programa Audacity, que é um programa gratuito, que você pode fazer download. Estou deixando aqui na descrição. Estou lá no Windows com 70 de ganho, 70 de ganho. E esse áudio que você está ouvindo aqui é um áudio totalmente puro, sem tratamento. Não vou tirar ruído, não vou equalizar, não vou normalizar, nem aplicar nenhum tipo de compressor. Então é um áudio direto do Blue Snowball Ice. O Blue Snowball Ice é um microfone de padrão de captação cardioide. Então ele pega mais aqui na frente e um pouco aqui pelos lados, aproximadamente em 45. É um formato de um coração, como vocês podem ver aqui no detalhe. Por isso o nome cardioide. Se você for fazer algum tipo de entrevista com esse microfone, onde você fica aqui e você tem um entrevistado desse outro lado do microfone, esse microfone não é o indicado. O indicado é que você tem um microfone que seja do padrão bidirecional. Existe até uma versão desse microfone que tem um chaveamento onde você muda de cardioide para omnidirecional, onde o microfone capta em todos os lados. Também dá para fazer entrevista, porém ainda você vai ter um pouco de influência do áudio entrando aqui pelos lados, por cima, por baixo. Pode não ser o ideal. Vamos fazer aqui um pequeno teste, testes rápidos com ele. O primeiro teste que eu vou fazer, que eu sempre faço aqui, é o teste de distância, porque o pessoal pergunta, o microfone pega distante, pega a minha voz distante? Então vamos lá, vou me afastar um pouco aqui, estou afastando cerca de 40, quase 50 centímetros. E deu para perceber aí que quando se afasta do microfone, o microfone começa a pegar mais outros sons que não da sua voz. Então o pessoal que pergunta aí, esse microfone dá para usar longe? Dá, porém você vai começar a pegar mais ambiência. Por quê? Como todo microfone, esse microfone aqui, o Blue Snowball Ice, é um microfone feito para captar o áudio, seja ele onde ele estiver. Então se você afasta a sua voz dele, ele vai começar a pegar o que estiver mais próximo para poder captar, que é a função do microfone. O segundo teste que eu vou fazer aqui é o teste do teclado. Então estou aqui com um teclado mecânico, que eu costumo utilizar aqui nos meus testes. Lembrando que nesse teste, o microfone vai captar não só o barulho das teclas, mas também o impacto da minha mão na mesa, já que o teclado está na mesa e o braço articulado também está montado na mesa. O ideal é você, quando for fazer os seus testes, ou for utilizar o microfone, você coloca o braço articulado numa mesa auxiliar, ou num tripé, ou num pedestal de microfone que possa vir independente da mesa, para que não pegue o som do impacto da mão na mesa. Mas vamos fazer o teste de teclado aqui. Vamos lá. Prontinho, deu para vocês perceberem que ele pega bem o barulho das teclas. Um teclado normal vai ser um barulho menor, porém é bom estar atento a esse detalhe. Muito bem, vamos fazer agora o teste do silêncio, ou seja, eu vou parar de falar, para que a gente possa ver o quanto esse microfone pega da ambiência, dos barulhos externos. Eu estou com o meu computador aqui próximo, que tem a ventoinha da fonte dele. Temos também aqui uma avenida próxima, uns 100 metros mais ou menos, e temos aqui na vizinhança, que de vez em quando temos cachorro latino. Então vamos fazer o teste do silêncio, para a gente ver o quanto esse microfone capta dos sons externos da ambiência. Perfeito, então deu para vocês perceberem, eu acho que teve um barulho de carro passando, durante todos os testes aqui também, teve um pouquinho de interferência, de ruído de automóvel, mas, de uma maneira geral, esse microfone, ele isola relativamente bem os sons ambientes. Perfeito, então, se está gostando do comparativo, se está gostando, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Vou deixar uma pergunta para vocês aqui no meio do vídeo. Vocês já conheciam esses dois microfones, o Blue Snowball Ice e o HyperX Quadcast? Deixe a sua opinião aí nos comentários, para a gente poder interagir com vocês, e deixar o canal mais dinâmico. Vamos agora então, ao teste de áudio, com o microfone HyperX Quadcast. Vamos lá! Muito bem, agora estamos com o HyperX Quadcast. Ele está montado da mesma forma que os outros microfones, ou seja, no braço articulado, com o pop filter. O grande detalhe desse microfone, o HyperX, é que ele vem com esse shock mount. Quando você compra ele, ele tem um conjunto microfone, shock mount e suporte. Você pode retirar microfone e shock mount desse suporte, e com o uso desse adaptador que eu estou mostrando aqui, que também vem na caixa do microfone, você consegue, então, colocá-lo com shock mount e tudo, num braço articulado, ou num tripé convencional de microfone, o que é bem legal desse microfone aqui, o HyperX Quadcast. Ele possui quatro padrões de captação. Vou repetir. Possui quatro padrões de captação. No momento, eu estou utilizando o padrão de captação cardioide, ou seja, ele vai pegar aqui na frente e aqui do lado. Mas ele possui outros três padrões adicionais, além do cardioide. Ele tem o padrão omnidirecional, que pega em volta de todo o microfone. Ele vai ter o padrão estéreo, que pega bem aqui da lateral e vem fechando aqui na frente, o que é bem legal. E tem um padrão de formato 8, que nós chamamos de bidirecional, que é como se fosse um cardioide aqui na frente e um cardioide aqui atrás. Portanto, meus amigos, esse microfone aqui é um microfone super versátil, vai te atender em qualquer situação. Você quer voz centralizada em você? Cardioide. Você quer pegar tudo do ambiente? Omnidirecional. Você quer gravar uma entrevista? Você e aqui, duas pessoas aqui? Padrão estéreo. Você quer gravar uma entrevista? Você e aqui, outra pessoa ali? Só pegar o áudio de vocês dois? Padrão 8 ou padrão bidirecional. Vamos fazer os nossos testes habituais. O primeiro teste é o teste da distância, ou seja, quanto mais afastados ficamos do microfone, menos capta a voz e mais capta o ambiente. Então, essa é a grande dica para quem quer ter microfones, é falar perto, mais ou menos essa distância aqui de uns 15 centímetros. Vamos também ao teste do teclado, lembrando que, pelo fato do teclado estar aqui sobre a minha mesa e você ter o braço articulado também ligado na mesa, o microfone vai pegar, não só o som das teclas, mas também do impacto da minha mão sobre o teclado. Vamos lá ao teste de teclado. Muito bem, deu para vocês perceberem aí? E a dica, como eu falei anteriormente, é você colocar o seu braço articulado numa mesa auxiliar, ou colocar aqui esse conjunto num tripé de microfone tradicional, virado assim ou em forma de boom, para que não pegue o impacto da minha mão sobre o teclado. Vamos fazer o teste, então, agora de silêncio. É bom lembrar que estamos perto de avenida, temos ventoinha de computador, temos cachorro latino já agora. Vamos ver, então, o teste de silêncio com cachorro latino. É bom até para vocês verem. Muito bem, vocês já devem ter percebido, então, os ruídos externos, o quanto ele capta quando você está nesse padrão cardioide e fica em silêncio. Deu para perceber aí o latido do cachorro. Interessante, né? Para quem grava vídeos aqui no YouTube, já sabe, né? Quando você está falando, o cachorro late. Quando você para de falar, o cachorro para de latir. Então, é bem interessante, foi o que aconteceu um pouco aqui enquanto eu estava fazendo aqui esse teste de silêncio. Eu até cortei o trecho em que o cachorro não estava latindo porque eu fiquei em silêncio. Mas, deu para vocês perceberem esse detalhe do microfone. E só vou ressaltar para vocês aqui o seguinte. O padrão omnidirecional vai pegar mais a ambiência. E os padrões estéreo vai pegar também um pouco mais. E o padrão bidirecional vai ficar um pouco parecido com o cardioide aqui, centralizado um pouco nas vozes que estão aqui e que estão aqui desse outro lado. Perfeito? Então, é bom vocês terem noção que dependendo do padrão que você coloca aqui, vai haver alteração do padrão de captação. Beleza? Então, agora presta atenção no recado que eu vou passar para vocês. Aqui nas telas finais, bem como na descrição desse vídeo, vou deixar link para duas playlists bem legais aqui no canal. A primeira playlist chama-se Melhores microfones para você gravar áudio e vídeo. E a segunda playlist chama-se Melhores microfones para iPhone. Então, se você tem um iPhone e quer saber como ligar o microfone aí no seu dispositivo de iOS, clica na descrição ou nas telas finais que tem a playlist completa para você maratonar. É tudo de graça aqui no canal Conquiste Resultados. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.